Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Quadro é o Bicho. Hoje a edição é especial, né? Hoje nós vamos apresentar alguns animais aqui, alguns felinos bem diferentes, né, Molo? Tô vendo aqui um gato sem pelagem, que lindo, né? Isso, esse é uma esfínque, tá? Ela chama Mia, é a famosa gata que não tem pelo. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa raça aqui, quem é a proprietária é a Raquel, tá? E aí nós vamos, além de falar um pouquinho a respeito da raça, mostrar como que se deve tratar dos gatinhos em casa, tudo. Aqui nós temos um ótimo exemplo e nós viemos na casa da Raquel pra ela nos falar o como que ela gosta dos animais e o como que ela trata direitinho. Bom, e a Raquel, ela já é famosa, nós já conhecemos ela porque ela é uma amante dos animais, né? E aqui trouxe três gatinhos, na verdade, né, Raquel? É, três gatinhos, tem. O esfínio e a sagrado da Birmânia e a siamês cangurá. E esse seu gato aqui, sem pelagem, ele exige muitos cuidados? Não, todo dia você tem que pegar um lenço umedecido, passar inteirinha nela, porque a gordura da pele dela, aí ela fica toda suja. É o único cuidado do dia. Eu li que ela é bem dócil, né? Tá no colo do Molo, Mia um pouquinho, mas tá bem dócil. Ela é bem dócil mesmo. Ô, Molo, o que você pode explicar pra gente dessa raça em específico? Olha, o interessante é que essa é uma das únicas raças que não teve melhoramento genético. O como que apareceu? A história fala que há pouco tempo, no Canadá, teve uma criadora de gatos normais, que dessa cria, no Canadá, apareceu uma filhotinha sem pelo. E a partir dessa filhotinha sem pelo, é que foram fazer estudos de criação, tudo, o porquê de nascer sem pelo. E viram que era um gene recessivo. E através de cruzamentos com algumas raças peludas, com pelo, esse gene recessivo, ele se tornava dominante. Então, aí, a partir daí, começou a ter a criação do esfínquese. Antes foram falados outros nomes, como o canadense nu, mas depois, nos Estados Unidos, também foi começada a criação. E aí se originou com esse nome que significa esfinge, né? Como se fosse aquela esfinge egípcia. Por isso daí que veio o nome dela. Por ser dessa espécie, todo mundo olha, parece que ela é bem mais frágil, mas você estava explicando que não é bem assim. No caso, ele tem uma alimentação diferenciada? Sim, é interessante porque esse gato, ele tem uma temperatura corporal, normalmente, de 39 graus. Se você colocar a mão nele, você sente que ele está quente. E parece, ah, será que está doente? Não, isso é o normal dessa espécie, desse gatinho. Essa temperatura alta. Com isso, para ele manter essa temperatura, é lógico que tem que ter uma alimentação mais forte, mais energética. Então, realmente, a Raquel já sabe tudo. É uma ração de alta qualidade, com alta energia, para manter e ajudar ele nessa temperatura. Molo, questão de vacinas, esses outros tipos de cuidados, é igual de um felino qualquer, né? Sim, sim, a parte de vermifugação, vacina, isso é como qualquer outro animal, né, normal. Então, não requer nenhum tipo de, além da ração de boa qualidade, de problema. Mesmo a questão de temperatura, colocar roupinha. Como a gente vê um gato peludo ali, mas com uma roupinha, ele pode colocar roupinha, sem problema. Mas, no inverno, realmente, não é o que vai segurar a temperatura. É melhor, realmente, a ração de boa qualidade, com alta energia, que faz ele manter a temperatura dele correta, né? E Mococa, eu não lembro de ter visto em nenhum lugar alguém que tenha esse gato, né? Eu acredito que seja, Raquel, a pioneira aí dessa raça, né? E é um exemplar lindo, maravilhoso, mas eu acredito que com o tempo aí as pessoas vão gostando de tê-lo também, né? E, Raquel, como que é cuidar de tantos bichinhos, assim? Ah, é um prazer muito grande, porque só dão alegria pra gente. Quando a gente tá conversando, ainda tem mais um coleguinha que tá passeando por aqui, olha só. Tá vendo? Aqui nós estamos mostrando um bebedouro correto, um bebedouro correto pra gatos, pra estimular o consumo de água. Como a gente já falou em programas anteriores, os gatos, eles têm essa dificuldade por eles serem de regiões desérticas, a origem do gato, do felino, ele realmente precisa de um incentivo pra tomar mais água e evitar aqueles problemas urinários, problemas de cálculo. Então, eles gostam, eles se interessam por água corrente. E esse é um tipo de bebedouro que tem uma fontezinha que estimula realmente os gatos a ingerirem mais água e evitar problemas. Então, os brinquedos e arranhadores, eles têm uma função super interessante, que seria de entreter os animais. Lógico que evitar que também estrague os móveis de casa, mas o principal realmente é fazer a vida deles dentro de casa ficar mais ativa. Então, é sempre interessante os arranhadores. Bom, e o quadro é o bicho fica por aqui. Nós queremos agradecer a Raquel por abrir as portas da casa dela pra mostrar pra gente um pouquinho do que é o amor pelo animal, né, Molo? É um exemplo, né? É, tá disponível, viu? Diz que ela faz até festas e aquelas festas pros animais, né? Faço. Todo ano. Vamos comparecer um dia pra registrar essa festa. Ô, Molo, e é um exemplo, não é, de cuidados? Isso, essa que é a intenção, além de parabenizar a Raquel, a intenção é levar pra vocês realmente o como tratar dos nossos animaisinhos com carinho, né, com bom senso e com alimentação adequada, ambiente adequado. É isso que nós trouxemos vocês aqui na casa da Raquel. Te agradeço. Prometemos, né, uma novidade, trouxemos, né? Sim, sim, e é interessante porque provavelmente pode ser a casa de vocês algum dia aí, beneficiada aí com uma visita nossa do quadro É o Bicho. E o quadro fica por aqui, mas nós esperamos você na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho